E aí, família? Hoje eu quero falar sobre sentar à mesa com carnistas. Quem me conhece de perto... Tô tremendo. Nervosito. Quem me conhece de perto sabe que minha família é toda carnista. Eu sou o patinho feio da família. Ovelha negra, sei lá. E... No começo foi muito difícil sentar à mesa com eles, porque a gente não quer ver no começo do frudivorismo, do vegetarianismo, nem tanto. Mas quando eu virei frudívoro, sentar à mesa era muito difícil, porque eu olhava aquela gente tudo comendo comida e se matando, passando mal, ficando doente, tomando remédio, falava, meu Deus do céu, caralho! E eu já tinha explicado, já tinha mostrado documentário, vídeo, e falado, e explicado, e falado, e falado, e nada. E as mesmas coisas, mesmo padrão repetitivo. Sentava à mesa e via meu pai tomando refrigerante. Aí, uma semana depois, tava com febre, e botava a culpa em Deus de estar doente. Aí eu falava, você tá tomando veneno. Você tá tomando veneno, vai passar mal, vai ficar doente. E achava engraçado. Aí ficava doente, achava que era Deus, a culpa era de Deus. E no começo é insuportável, é insuportável isso aí. Você vê seus amigos se matando, e você quer falar, quer ajudar. Cara, é insuportável. E se você fala alguma coisa na hora que a pessoa tá comendo, puta que pariu, que aquela pessoa vira um demônio. Ela vira um demônio e acha que você tá tentando expulsar ela. e briga, e nossa, mano, não dá certo, não dá certo. Só que aí, com o tempo, eu fui aprendendo a respeitar a individualidade de cada um, e exigir esse respeito, né? Porque, e também acontece, você senta à mesa, a pessoa te oferece um feijão. Ah, mas come um pouquinho desse queijo aqui. Você fala, não, não coma. Mas come a lasanha. Não, não vou comer. Mas tem aqui o doce, você não vai comer o doce? Não. E tudo que você quer é pegar aquele doce e enfiar no cu da pessoa. Fala, não coma essa merda. Não vou me envenenar. Mas a gente fica ali na paz de Cristo, né? Querendo matar a pessoa, mas por fora a gente tá ali na paz de Cristo. E com o tempo a gente vai percebendo que cada um é cada um, cada um tem seu tempo, e não adianta a gente tentar mudar ninguém, porque ninguém é mudado por outra pessoa, sei lá. É sempre um fator interno que faz a pessoa se mudar. Se mudar? Se mudar. É sempre um fator interno, nunca é externo. Então, tipo, não adianta. Não importa nada que a gente faça. Não importa nada que a gente fale. O que dá resultado é o exemplo, né? Então, é muito importante sentar à mesa com essas pessoas. É muito importante sentar à mesa com as pessoas. Porque a comida é uma rede social. A comida, ela liga as pessoas. É real. Ela liga demais. E quando você tá comendo uma comida diferente, já é, tipo, um insulto, assim. Você senta à mesa e não come a comida que sua mãe fez, tá ligado? É, mano, é uma flechada no coração, tá ligado? Sua mãe não vai curtir a história. Mas, assim, com o tempo, ela vai aprendendo a te respeitar. Pelo menos a minha aprendeu, né? Mas, foi assim, ó, dureza. Foi muita... Nossa, foi muita briga. Mas, agora, tipo, eu posso sentar à mesa e comer umas bananas. Posso sentar à mesa e comer umas mangas. E eu não gosto muito de sentar à mesa, porque eu acho uma perda de tempo terrível. É muito tempo que a gente gasta comendo, né? E eu prefiro, tipo, tá comendo e tá fazendo mil coisas. Porque eu tô sempre fazendo mil coisas. Eu prefiro comer e fazer mil coisas. Mas, eu sempre sento à mesa e dou atenção pras pessoas. Principalmente pra minha família. Porque é a família, né? Eles vão estar sempre juntos, vão estar sempre ali. Por mais que eu não concorde com o que eles comem. Eles não concordam com o que eu como. A gente tem esse respeito que foi construído aos poucos. Não veio de uma hora pra noite, né? E a gente consegue sentar à mesa e conversar. E ter uma refeição... Saudável sou eu, no caso. Mas ter uma refeição, assim, alegre e tal. E é muito importante sentar à mesa. Vou repetir, é muito importante sentar à mesa. Não só com a família, com as pessoas que você ama. Mas também com os amigos. A gente também ama os amigos, né? Mas também com os amigos, com não amigos, colegas de trabalho. A gente se liga muito. E eu mesmo não almoçando, assim... De ir num restaurante almoçar com as pessoas do meu trabalho. Vira e mexe. Eu largo tudo e almoço com eles. Ninguém sabe que eu faço isso pra ser amigo deles. Ninguém sabe. Mas eu sempre faço. E, tipo, assim... Eu não saio por aí gritando aos quatro ventos que sou crujível. Mas aí as pessoas percebem pelo meu prato. E aí perguntam. E aí fazem mil perguntas. E elas vendo que eu tô sobrevivendo há tanto tempo. E, tipo, não tenho doença. Então, tipo... Tô há algum tempo no trampo. Nunca faltei por doença. Nunca pedi remédio. Nunca reclamei de nada. Elas vão percebendo que aquilo é mais saudável. Tá ligado? Vão percebendo que aquilo traz algum resultado. E não tem jeito melhor de você vender a dieta, assim... Ou de você expor a dieta do que comendo. Tá ligado? Então você vai no mesmo restaurante que a pessoa. E você come saudável. Como é possível? Como é possível? A pessoa vai ali e se mata. De comer bife. E você vai lá e come só uma salada. Come umas frutas. E aí ela começa a despertar uma consciência de que é possível. Tá ligado? É possível. Mas o mais importante é você... É a gente. Não é nem tanto eles. Os carnistas ou quem come comida cozida. Mas é a gente. A gente ter o respeito pelo outro. E ter... E dar a liberdade do outro fazer o que ele quiser da vida. Tá ligado? Porque quando a gente dá essa liberdade, a gente recebe. Se a gente estiver na posição de que a pessoa tá fazendo coisa errada. Que ela tá se matando. Que ela tá fazendo merda. A pessoa vai olhar pra você e vai sentir toda essa negação. Essa resistência. E vai te devolver. Quando você não respeita o outro, o outro também não te respeita. Então, é importante que a gente volte pra dentro. E se observe e veja quem a gente é. E que ser quem a gente é não atrapalha o outro de ser quem o outro é. E o outro ser quem ele é não atrapalha a gente de ser quem a gente é. Quando a gente tem essa percepção, esse respeito, dá certo. Então, é possível sentar na mesa com a sua família carnista e comer a sua carne não. E comer as suas frutas. E é claro que existem momentos que você não quer sentar. Que você não quer ver eles se matando. Que você não quer ver. Existem momentos muito ruins. E tem momentos que, tipo, força, né? Por exemplo, teve um Natal aqui em casa que mataram um leitão, mano. Puta, mataram um leitão e meteram a cabeça do leitão no meio da mesa, mano. Vai se foder, velho. E eu não consegui sentar a mesa. Porque tinha uma cabeça ali, mano. Tinha uma cabeça. Puta que pariu. Não dava. Nesses momentos, de novo, volta pra dentro e vê o que você quer, quem você é. E faz o que você sentir. Se você sentir, não vai sentar a mesa, não senta. Não quer sentar a mesa? Não senta. É melhor você se afastar, porque você não quer. Porque você fazer forçado. Porque aí, mano, aí vai dar merda. Porque aí você vai discutir, você vai falar merda. E as pessoas vão falar merda pra você. E não vai dar certo. Então, nesses momentos, é melhor você não sentar mesmo. Não ficar perto e, tipo, pegar suas frutas e fazer o seu rolê. E só que não deixa que esses momentos sejam todos os momentos, né? Então, senta a mesa, conversa. Se perguntar, você explica. Se tiver a chance, você mostra que a pessoa vai ficar doente com aquilo. Ou, tipo, não é saudável. Mas sempre respeita, sempre respeita o outro. Sempre respeita o tempo do outro. Sempre deixa ele comer o que quiser. Se quiser comer açúcar, come açúcar. Se quiser comer queijo, come queijo. Se quiser comer carne, come carne. Porra. Se possível, não come carne. Mas deixa, deixa. Deixa. Deixa a pessoa, deixa ela na jornada dela, pegando o karma dela. Quer destruir a terra? Destrói a terra. Porra. A gente tá se matando pra limpar essa merda e a galera tá destruindo. Mas deixa, velho. Deixa. E deixa ela se resolver com Deus. Deixa ela se resolver com a terra, com o Pachamama, com os animaizinhos. Não se mete. Não pega o karma de ninguém. E deixa o outro ser livre. Deixa o outro ser autêntico. Quando você dá essa liberdade pra todo mundo ser quem quiser, as pessoas vão automaticamente te dar a liberdade pra você ser quem você quiser. A partir do momento que você não julga ninguém, ninguém te julga. Só que é um trabalho demorado. É um trabalho duro. E é um trabalho, assim, seu consigo mesmo. Não tenta mudar ninguém. Só dá o exemplo. Não tenta convencer ninguém. Só explica. Só fala, na verdade. Nem explica. Só fala e a pessoa entende o que ela quiser. Ela absorve o que ela quiser, o que ela puder. Não entra na pilha de que a pessoa vai aprender alguma coisa. Porque a pessoa só aprende o que ela tá pronta pra aprender. Nada mais. Ninguém absorve a mensagem que você passa. A pessoa absorve a mensagem que ela quer. Que ela tá pronta. Então, é possível. E é necessário. Não é só possível. É necessário. É necessário você se integrar com as pessoas. Você come só cru. Se integra com as pessoas que não comem. Primeiro, porque aí você vai poder mostrar o exemplo. Você vai poder ser o exemplo. E segundo, porque você vai aprender muito. Porque a gente aprende com os diferentes. Não com os iguais. Coisas iguais é sempre o mesmo. Mas com os diferentes a gente aprende. A gente cresce. E a gente melhora. Tem a chance de exercitar tudo aquilo que a gente lê. Tudo aquilo que a gente medita. O que vem na ayahuasca. Que a gente tem a chance de exercitar. É com os diferentes. Não com os iguais. Então, é por isso que é importante você estar no rolê. Você sentar na mesa. Você conversar com gente que não é do meio, digamos assim. Não é crudívoro ou frudívoro. É claro que é importante ter essa comunidade. Essa troca com frudívoros. Mas é importante ter essa comunidade. Essa troca com não frudívoros também. Porque é aí que você aprende. É aí que você cresce. É aí que vem coisas novas. Então, é isso aí. Vamos dar liberdade para as pessoas serem quem elas são. E prestar mais atenção em nós. Valeu. Tchau.